Eu não cheguei na produção de conteúdo do Atlético ontem, né? Eu cheguei já tem alguns anos. Acho que desde 2020 a gente faz esse processo de live pré-jogo, live durante o jogo, live pós-jogo. A gente já viu muito jogo do Atlético ao vivo. Eu lembro, por exemplo, em 2020 a gente comemorar as vitórias naquela arrancada na reta final do Campeonato Brasileiro e tudo mais. E durante muito, muito, muito tempo a gente ficava um pouco desmotivado quando a gente sabia que o Atlético ia jogar fora de casa, né? Se você me perguntar, pô, Tiago, lista cinco grandes vitórias do Atlético fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Porque o Campeonato Brasileiro a gente sabe que não é prioridade, que o nível de concentração é menor e tudo mais. E se me desse esse desafio, né? Se fizesse essa pergunta pra mim realmente, eu falaria da virada contra o Galo. A virada contra o Galo foi uma vitória gigante, o gol do Canóbio ali no final. Aí em 21 teve a vitória contra o Grêmio. Foi bem maneira a vitória contra o Grêmio. Em 21 a gente teve uma baita vitória contra o Juventude. Não sei se vocês lembram, acho que foi a primeira, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, onde a gente jogou muita bola. A vitória em 2022, primeiro gol do Vitor Roque contra o Cuiabás, que foi uma vitória maneira. A vitória contra o Ceará em 2020, grande atuação do Cadu. Tô tentando pensar outras, cara. Tô tentando pensar outras. Vitórias expressivas, assim, me vem poucas a cabeça no Campeonato Brasileiro. Óbvio que nas Copas teve vitória contra o Santos, teve vitória 3x0 contra o Flamengo, teve vitória contra o Estudiantes. Mas tô falando nas Copas. Me vem a cabeça esses jogos. E se você me perguntar os jogos que eu sentei aqui e fiquei decepcionado com a atuação do Atlético fora de casa, eu falaria 50 com total facilidade, porque já tiveram jogos que a gente sabia que o Atlético mal ia competir, e o Atlético realmente mal competiu. Já tiveram jogos onde a gente ficou surpreso que o Atlético até jogou bola e o Atlético não conseguiu o resultado. Então, jogar fora de casa, principalmente pelo Campeonato Brasileiro, vem sendo um grande problema do Atlético nas últimas temporadas. Só que, assim, a gente sabe que a gente tá passando por um momento de reconstrução, a gente sabe que a gente tá passando por um momento onde a mudança, ela vem acontecendo aos poucos. A gente tá trocando a roda do carro com o carro andando, mas é a partir dessa mudança de roda, é a partir dessa mudança de perspectiva, de perspectiva de maneira de se jogar, que a gente acredita que o Atlético pode também ter uma mudança de perspectiva em relação a jogos fora de casa. E, assim, pode parecer um sonho grande demais? Até pode. Mas se você for levar em consideração os jogos do Atlético fora de casa com Wesley Carvalho, eu vejo um processo de evolução. O jogo contra o São Paulo, que foi a estreia do Wesley, eu gostei muito da equipe. Acho que a equipe fez, até ali, a sua melhor partida fora de casa no Campeonato Brasileiro, competindo, criando oportunidades. O São Paulo virou muito a partir das falhas do Madson, e pelo fato da gente ter perdido alguns gols, botado bola na trave e tudo mais, do que qualquer outra coisa. Aí teve o jogo contra o Fortaleza, fora de casa, que foi outro jogo que eu acho que os reservas jogaram muito, 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 muito bem. Assim, a derrota foi uma fatalidade, mas a gente jogou muito bem. Então, assim, enfrentando o Vasco, eu acho que esse processo dessa vitória fora de casa, que está amadurecendo, que está esquentando, ela pode acontecer. Primeiro porque a gente pega um time desesperado. E é muito fato que o Vasco talvez seja o time mais desesperado no Campeonato Brasileiro em relação ao nível de atuação e ao nível de resultado. Porque é um time que consegue pouquíssimos resultados e é um time que, aparentemente, joga pior que todos os outros times da parte de baixo da tabela. Então, assim, o Atlético vai pegar um adversário muito, muito, muito frágil. E, cara, é um Atlético que vem melhorando o seu nível de atuação fora de casa. É um Atlético que vem jogando melhor, é um Atlético que vem sendo mais agressivo, é um Atlético que vem criando chances. Então, assim, o saber se impor contra um time desesperado é importante, o saber se portar contra um time desesperado é muito, 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 muito importante. Mas, assim, o Atlético tem um caminho. O Atlético vai ter que saber aproveitar esse caminho, mas o Atlético tem um caminho. E eu acho que é um trabalho do Wesley, acho que é um desafio do Wesley fazer com que esse Atlético não se sinta tão desconfortável fora de casa. O Atlético, na Arena da Baixada, a gente sabe que é um dos clubes mais fortes do futebol brasileiro. Se o Atlético conseguir manter um nível na Arena, que é onde basicamente todo mundo sente dificuldade, óbvio que o Atlético teve alguns resultados lamentáveis na Arena da Baixada, contra o Grêmio, contra o Palmeiras, mas é um time muito forte. E conseguir pontuar com mais frequência fora de casa é o segredo para que a gente possa fazer terminar muito bem esse primeiro turno e começar muito bem o segundo turno e terminar numa posição que nos compense no Campeonato Brasileiro. Porque a gente ainda tem esse desejo de se classificar para a Libertadores via Campeonato Brasileiro, porque a gente não sabe o que vai acontecer na própria Libertadores. A gente não sabe se o Atlético vai conseguir o grande sonho e o objetivo do título. Então, ganhar fora de casa passa a ser fundamental. Fazer uma grande campanha no Campeonato Brasileiro passa a ser fundamental. E por isso que eu trago essa odd para vocês, porque eu estou confiante, tá? A KTO está botando 2.45 a vitória do Atlético, bicho. Assim, pode dar Vasco, pode dar empate, óbvio que pode. Mas, cara, é uma odd legal para o Atlético. Óbvio que o Atlético tem toda a questão de nunca ter vencido o São Januário. É um jejum chato. Lembrando que em 2021 a gente quebrou um jejum importante, que foi aquele jejum de não vencer na Vila Belmiro. Quem sabe não é hora de quebrar esse jejum jogando contra o Vasco. Os argumentos estão aí. A superioridade do Atlético claramente está aí. E, pô, acho uma boa. É aquele esquema, né? Vai lá no site da KTO, só botar o celular aqui no QR Code. Usa o código 3 pontos para ganhar 20% de bônus. E vamos fazer as contas aqui, ó. Botou 100. Ganhou 20. 120 no total. Quero botar tudo na vitória do Atlético. Beleza. 120 vezes 2, 240. Aí, cara, tu vai ganhar uns... Tu vai ganhar uns 170 reais. Não sei fazer a conta certinha não, mas tu vai ganhar uns 170 reais. Para a vitória do Atlético, puta, velho. Eu vou fazer essa graçola. Eu vou fazer essa graçola. Vou pedir teu like. Vou pedir para você se inscrever no canal. E, obviamente, compare-se lá no site da KTO, que me ajuda demais, 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 demais. Agora, falando um pouquinho sobre o time, cara, acho importante a gente começar a falar sobre a defesa. A gente tem um desfalque muito importante na defesa, que é o Thiago Heleno, nosso melhor zagueiro, nosso principal jogador na defesa do Atlético. É um jogador que está suspenso. Kaique Rocha no seu lugar. Kaique já veio de uma partida muito boa contra o Fortaleza. Passa o Matheus Felipe naquela questão de quem é o primeiro reserva ali. E o Atlético deve continuar fazendo a saída de três. Kaique, como esse homem central, Esquivel pela esquerda, Zé Ivaldo pela direita. Então, acho que é uma defesa que mantém o nível. E até pensando no jogo contra o Bolívar, né? Uma defesa que provavelmente vai ter a chance de jogar contra o Bolívar lá pela condição física do Thiago Heleno, que a gente sabe que não joga na altitude. O Atlético pode buscar dois jogos sem sofrer gols, né? Já não sofreu gol contra a Bahia. Passou em baliza zero contra o Bahia. A gente espera que passe em baliza zero contra o Vasco. A gente falou de reconstruir para consertar defeitos. Defensivamente, acho que o Atlético tinha algumas questões que quanto mais o Atlético passar sem sofrer gols, acho que o Atlético sobe na tabela. Então, torcer para o Bento está no bom dia. Para a defesa está no bom dia. É um ataque do Vasco que promete muita mobilidade com o Orediano, com o Peck, com, assim, o outro jogador que agora eu confesso que eu esqueci. O Orediano, Peck e o Figueiredo no ataque. Então, a defesa do Atlético vai ter que ficar muito ligada. Essa troca de posição muito constante, essa velocidade muito constante. O Bento também nas alas. A gente deve ter pela esquerda aquele processo que vem acontecendo de Canóbio e Christian. E acho que vem dando muito certo. Eu manteria o Christian mais de ala nesse jogo porque eu manteria o Canóbio mais à frente para a pressão. Acho que o Canóbio, sendo o Canóbio que a gente conhece, ele pode provocar muito erro da defesa adversária. Então, pode ser interessante nesse aspecto. E o Christian pela esquerda, acho que ele recebe com mais liberdade. Eu gosto desse posicionamento do Christian que ele obriga o lateral vir pressionar ele mais baixo. Ou gera um espaço nas costas ou ele recebe com mais liberdade para trazer para dentro e construir, para desenvolver o jogo dele, para aglomerar jogadores do Atlético mais perto dele, para que ele possa fazer as jogadas. Então, acho que no lado esquerdo vai ser por aí. E no lado direito, a gente torce para a manutenção de boas atuações do Kelvin. O Kelvin é um jogador que vem de uma instabilidade muito grande na temporada, mas talvez tenha feito sua principal atuação contra o Bahia, onde basicamente garantiu a vitória do Atlético com duas atuações. E a gente espera que o Kelvin seja esse lateral de um nível alto. Acho que nem foi uma atuação de um nível tão alto quanto o Bahia, mas só pelas duas assistências já faz a gente comemorar. Então, assim, torcer para ele conseguir dar sequência a essas boas atuações, dar sequência ao que a gente acredita que o Kelvin pode ser, e o que a gente já viu o Kelvin sendo. Na volância, é o Eric Fernandinho. Fernandinho mais cerebral, o Eric mais competitivo. A gente deve ter a surpresa do Vidal. A gente deve ter a surpresa do Vidal no lugar do Vitor Bueno. E acho que a surpresa do Vidal no time titular mostra duas coisas. A primeira, o Vidal realmente vai jogar mais à frente no Atlético. Não esperem um Vidal volante. É um Vidal muito mais como um meio, um meio de chegada, um meio de entrada na área, um meio de construção de jogadas, do que realmente um volante ou um terceiro homem de meio campo. Vai ser esse cara de construção, de criatividade, um Vidal que acho que parte por um momento desafiador para ele na carreira, né? Porque o Vidal nunca foi esse cara de chegada mais à frente. Sempre teve alguém no meio campo dos outros times que jogava à frente do Vidal. Agora ele começa a desenhar a jornada dele pelo Atlético, sendo esse cara mais criativo. Não vou dizer um camisa 10, mas quase isso, né? E é um Vidal também que a gente sabe que vai passar por um processo de rotação. Contra o Bahia, Vitor Bueno no titular, participou de gol. Acho que não foi uma grande partida, mas participou de gol contra o Vasco, Vidal no titular. Em breve a gente vai poder ter os apelos, então o Atlético vai ter que saber fazer essa gestão de grupo que precisa ser muito bem feita. E para terminar, Vitor Roque no comando do Atlético. Sempre uma esperança de gol, sempre uma esperança em ajudar o Atlético nessa construção de resultados. Estou confiante, acho que pode dar bom. Dando bom, a gente alcança 26 pontos. Dando bom, acho que a gente alcança uma pontuação bem legal no campeonato. Dando bom, acho que a gente alcança uma pontuação para realmente começar a pensar em G6 de maneira mais concreta. Quem sabe pensar até em G4 de maneira mais concreta. Estou confiante no Atlético, estou confiante levando em consideração a questão do adversário. Mas acho que a gente precisa ficar muito atento em relação ao que o adversário pode nos possibilitar de dificuldades, de problemas. O Vasco é um time chato, um time desesperado, vai precisar ganhar de qualquer maneira. Então o Atlético também tem que saber jogar com esse desespero do Vasco. Valeu, pessoal? Tamo junto a nós. Lembrem, lá por três horas a gente está abrindo live. Conto com geral, 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 geral. Geral. Tchau.